Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Romeu de Campos Vergal. Nasceu em 2 de maio de 1903, em Serra Negra, São Paulo. Desencarnou em 23 de julho de 1980, em Serra Negra, São Paulo. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godói nos contam que Romeu de Campos Vergal era filho do coronel Constantino Vergal e de dona Amélia Ferraz de Campos Vergal. Romeu de Campos Vergal fez o curso primário na cidade onde nasceu e, em seguida, transferiu-se para São Paulo, onde completou seus estudos e os cursos de Magistério e de Jornalismo. Foi escrevente e exerceu essa atividade até a sua aposentadoria. Romeu firmou-se como figura respeitável e bastante acatada nos círculos políticos e nas altas rodas sociais. Romeu soube contribuir em favor das causas populares. Homem culto e humilde, jamais deixou que as glórias do mundo ofuscassem o seu amor pelos pequeninos e desajustados da terra. Romeu de Campos Vergal foi deputado estadual de 1935 a 1937 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado federal em várias legislaturas, Romeu exerceu a liderança na Câmara dos Deputados no período de 1946 a 1950. Ele foi o autor do projeto Campos Vergal, que pregonizava a instituição da cadeira de parapsicologia nas universidades, com o objetivo de propiciar o estudo dos fenômenos extrasensoriais. Campos Vergal era portador de elevado número de títulos, honoríficos e comendas. Foi membro honorário e era portador de diploma de mérito da Academia de Letras do Distrito Federal. Presidente do Banco Água Industrial de São Paulo. Patrono dos tesoureiros e auxiliares de tesoureiros da Delicacia Fiscal do Tesouro Nacional de São Paulo. Foi um político na verdadeira acepção da palavra, mantendo-se sempre dentro da mais estrita linha de honestidade. Ainda bastante jovem, ingressou no Espiritismo, tomando parte no ano de 1936 na fundação da União da Mocidade Espírita de São Paulo. No campo da imprensa espírita, fez a sua estreia em 1937 no tradicional órgão A Aliança de São Paulo. Militou nos quadros diretivos da União Federativa Espírita Paulista. Tanto na União Federativa como na extinta rádio Piratininga, desenvolveu incessante campanha em prol da divulgação da doutrina dos Espíritos. Tornou-se um dos mais destacados e requisitados oradores espíritas, tendo a oportunidade de ocupar a tribuna de centenas e centenas de instituições. A sua palavra era muito acatada e o seu nome foi dado a algumas casas assistenciais. Já bastante enfermo e quase sem poder locomover-se, tomou parte na solenidade comemorativa do 40º aniversário da fundação do Centro Espírita Deus e Caridade. De todos os numerosos títulos que havia recebido, o mais prezava era o de Espírita Cristão, pois ele considerava o Espiritismo como a autêntica mensagem do céu à terra. Bergau fez muito para que os homens se reencontrassem e vivessem em perene estrado de fraternidade e de amor. Por tudo isso, pela sua vida, Romeu de Campos Vergal está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas Apresentação Seira Oliveira Amém. Amém. Música Obrigado.